Onde eu olho pra você Onde eu venho pra te amar Os seus olhos sem amor Os seus olhos sem amor Sempre tem prazer Sempre tem prazer Todo mundo quer me amar Todo mundo quer me amar O sabor que tem você O sabor que tem você Ah, eu vou Poder da vida contigo Pense em qualquer vida Eu vou Quero ter essa paixão Ah, eu vou Poder desse romance Eu vou Sempre tem uma chance Eu vou E vai do teu coração Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Você me controla Eu não sei me controlar Eu seguro meu desejo Já seguro meu desejo Eu vou Me encolhar meu desejo Os seus olhos sem amor Os seus olhos sem amor Se tu tem prazer Se tu tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar O sabor que tem você O sabor que tem você Eu vou Eu vou Eu vou E vai do teu coração E vai do teu coração Valeu Quando eu olho pra você Sem me controlar Eu seguro Eu seguro meu desejo 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 Fico mesmo pra te amar Fico de onde eu quero te amar Os seus olhos sem amor Os seus olhos sem amor Se tu tem prazer Se tu tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar O sabor que tem você O sabor que tem você Ei 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 Tchau, tchau.